Uma bomba de fabricação caseira explodiu perto da igreja de Santo Ivo dos Bretuens, em Roma. O templo faz parte dos centros religiosos da França, na capital italiana. A explosão quebrou a janela de um prédio e provocou estragos em três carros estacionados na rua Vicolo della Campana, no centro histórico da cidade. O barulho me acordou, acho que foi por volta das duas da madrugada. Não tinha ideia do motivo da explosão. Os alarmes tocaram e a polícia chegou rapidamente. Teve muita fumaça, um barulho enorme. Os agentes ficaram aqui até umas seis da manhã. Acho que muita gente ficou bastante assustada. O ataque aconteceu horas antes da visita do presidente da França, François Hollande, ao Vaticano. O chefe de Estado francês se reuniu pela primeira vez com o Papa Francisco. O pontífice, geralmente sorridente, manteve uma expressão séria. Os dois líderes falaram num encontro sobre as formas de resolver as crises internacionais e as questões da sociedade francesa, como um projeto de lei ligado à eutanásia criticado pela Igreja Católica. A presença de Hollande no Vaticano veio num momento delicado, marcado pelas revelações de um suposto caso do presidente com a atriz Julie Gaillet.